Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de vídeo aqui no canal. Essa ideia de fazer um vídeo de hoje, ela veio de uma pessoa que chegou comigo e falou Favi, eu quero modificar minha casa, eu quero fazer uma decoração legal, só que eu não tenho muito dinheiro para gastar. Não sei fazer textura, não sei fazer uma pintura diferente, então por isso me veio a ideia de fazer esse estilo de pintura que é a pintura geométrica, que é um tipo de pintura muito fácil de fazer e que você pode ter certeza que ela já vai chamar a atenção na sua casa. Quando se trata de pintura geométrica, tem vários estilos que você pode adotar, inclusive eu vou deixar passando mais imagens aí para vocês terem referências e não quer dizer que é só essa que eu vou fazer. Eu vou fazer esse modelo porque é um modelo considerado mais fácil e que já vai dar um toque especial na sua casa. O primeiro passo, você vai pegar a fita crepe e vai delimitar os espaços em que você vai pintar. Então é nesse momento que você já tem que decidir a quantidade de triângulos, se você for fazer bola, se você também fizer quadrados, então é nesse momento que você tem que decidir tudo. Gente, coloquei aqui a fita crepe, eu estou gravando bem de pertinho porque como é branco, não está focando direito. Eu vou dar uma dica aqui para vocês também, para quando for colocar a fita crepe, você pega um papelzinho ou então uma toalha e você vai passando assim na fita para que ela fique bem coladinha na parede, para que ela não venha descolar na hora que você estiver fazendo a pintura, porque senão vai manchar. O segundo passo, depois de você ter colocado a fita crepe, dependendo do estilo que você for fazer, eu vou te dar a dica de passar um pouquinho de massa corrida para a linha ficar bem certinha e não ficar manchada. Eu vou deixar passando as imagens aí das formas que você pode fazer, deixando a fita no local, ou então se você não quiser que fique com aquela linha branca, você pode deixar com essa marcação bem certinho, só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Caso você não queira com essa marcação de fita, para que o seu desenho fique com uma linha bem certinha aqui, você vai pegar um pouquinho de massa corrida, isso daqui é massa corrida, gente, e você vai passar bem aqui no ladinho da onde você vai pintar. Eu primeiro vou pintar esse lado daqui, então eu venho aqui, olha, passando um pouquinho de massa corrida. Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é passar essa tinta com o pincel, fazendo recorte tanto nos cantos quanto nessa emenda aqui, porque se você arriscar, a não ser que você estiver acostumado já a fazer pintura aí, tudo bem, mas para você não arriscar, passar para o outro lado, você vem com o pincel fazendo o recorte bem na marcação e depois você pega o rolo e aí você termina de fazer o restante da pintura. Terminei de passar a primeira tinta, essa primeira parte aqui, que foi a tonalidade amarela. É preciso passar duas demãos dessa tinta e é aqui que vai uma dica muito importante, que toda vez que você terminar de fazer a pintura com a tinta ainda úmida, você precisa retirar a fita, porque senão ela pode grudar e na hora que você tirar vai estragar toda a pintura. Aí quando você for aplicar a segunda demão, é importante que você passe a fita novamente, respeitando bem certinho esse espaço onde foi aplicado a linha. Bom, como essa tinta daqui é uma tinta boa, então ela não precisa exatamente dar duas, três demãos para que ela fique bonita, ela já fica bonita só com uma. Só que tem um detalhe, toda vez que eu começo a fazer a pintura lá em cima, que eu vou terminando para cá para baixo, a pintura de cima, ela já começa a ficar um pouquinho seca. Então o que eu faço? Para eu poder aproveitar a mesma fita e não ter que tirar e colocar outra fita novamente, fora que tem que esperar o tempo de secar a tinta e tudo mais, se você quiser terminar o trabalho no mesmo dia, então o que eu faço? Eu vou terminando de pintar aqui na parte de baixo e já volto passando mais uma camada em cima. Então dessa maneira, eu costumo dizer que eu passo logo uma segunda demão. Agora, depois de ter feito essa primeira parte aqui, de ter tirado a fita, vamos passar para a segunda pintura, que é a segunda tonalidade. Bom, eu vou fazer uma outra forma aqui desse lado, então eu vou pegar mais ou menos daqui do meio e seguir até ali na outra ponta. Mas para eu fazer esse daqui, gente, eu vou te dar duas opções. A primeira é que você pode esperar secar, né? Aí você vai fazer só no outro dia, você espera secar essa tinta, e aí no outro dia você faz o mesmo processo, tá? Você coloca a fita crepe aqui bem certinho nessa linha, aí você vai passar a massa corrida, você também vai colocar nessa outra linha aqui e também passar a massa corrida para ficar uma coisa bem certinho. Agora, se você é uma pessoa mais ousada, se você quer se testar para ver se você se garante fazer o serviço, você pode finalizar no mesmo dia fazendo o quê? Na munheca mesmo aqui, tentando, se arriscando a passar a tinta e tentar deixar o mais reto possível, né? Que é o que eu vou fazer hoje. Então eu só vou fazer uma marcação daqui até na outra ponta, que é para diferenciar uma cor da outra, que no caso aqui eu vou colocar um azul Tiffany, e essa parte daqui eu vou deixar branco. Só que nessa parte daqui, como eu já acabei de fazer e a tinta está fresca, eu não vou colocar a fita crepe, senão vai sair. Então, como eu quero terminar hoje, né? Eu sou uma pessoa muito apressada, então eu quero terminar hoje. Então eu vou fazer nessa parte daqui com um pincelzinho. Vou me arriscar. Se não der certo, eu já vou logo avisar aqui no vídeo. Se não der certo, eu vou seguir com a tinta para cá, para esse outro lado, e aí vocês já vão saber que não deu certo, tá bom? Bora para o vídeo. Tchau. 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 gente terminei de aplicar aqui o azul Tiffany então agora eu vou voltar e fazer aquela técnica que eu falei pra vocês pra eu economizar na fita e no tempo também eu já vou voltar aplicando mais uma camada aqui que já vai ser como se fosse a segunda de mão e depois que eu terminar, aí sim eu tiro a fita gente, terminei de pintar as duas cores, né? amarelo e azul aí na câmera aparece verde, gente mas esse daqui é um azul Tiffany e essa parte aqui ia ficar em branco mas olhando aí na câmera eu olhei bem, fiquei pensando e aposto que muita gente ficou pensando aí que parece as cores da bandeira do Brasil então gente, apesar de eu ter gostado bastante eu preferi mudar esse amarelo aqui que eu achei que ele ficou também muito chamativo eu decidi trocar pra uma cor mais levando pro laranja pra um salmão que vai ficar menos chamativo e também vai combinar com o azul Tiffany e com o branco então agora eu vou já trocar essa cor aqui pra não aparecer a bandeira do Brasil prontinho galera transformação feita não é difícil de fazer basta você ter um pouquinho de paciência espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa aquele like se você tá chegando agora aqui no canal aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos um beijo fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muitas dicas bacanas tchau, tchau